poxa vida tomada estragou agora vou ter que chamar o técnico para consertar negativo não gaste seu dinheiro quando tiver acontecendo isso aqui na sua casa fazendo isso aqui ó tomada esse encaixe lá para dentro sua tomada não dá estragado e vou te mostrar como você mesmo consertar primeiro para você mexer antes de tudo desligue lá o seu relógio da para não passar corrente aqui para você não tomar um choque para todo cuidado é pouco mexer com energia vamos tirar aqui os parafusos e pronto tirei o parafuso olha só o que acontece aqui pessoal é muito comum ó primeiramente os encaixes soltaram é por isso que você quando vai colocar o seu carregador aí ou qualquer outra coisa na energia fica empurrando para dentro por isso que não fica no encaixe para carregar e você for usar a energia outra coisa veja o que aconteceu aqui ó essa caixinha aqui o que que aconteceu que ela foi mal chumbada e aí quando você coloca o carregador que fica apertado ela fica nisso aqui outra vez coisa que pode acontecer esse pinozinho aqui quebrar ó esse pinozinho aqui ó aí ela fica sambando e vindo também aqui o caso foi a caixinha todinha então o que que a gente vai fazer pega a furadeira Zinho que você tiver na sua casa você vai vir aqui ó na caixinha mesmo aí você pega aqui ó a caixinha empurra lá para onde você vai querer que ela fique daí vamos fazer um buraco na alvenaria fez o buraquinho aqui ó olha só o buraquinho aqui ó onde você vai querer que a sua caixinha fique agora é só você vir com a buchinha colocar aqui fácil meus amigos aqui não tem mistério você não vai precisar tá gastando dinheiro aí desnecessário chamando o técnico olha só colocar na buchinha agora o pessoal vem com o parafuso aqui para travar ó colocou apertou e olha só resolvido o problema da caixinha ó aqui já tá resolvido já não vai voltar mais ó não vai precisar nem colocar cimento tirar trocar caixinha de jeito nenhum aqui já tá recuperado agora aqui ó você achou que tava estragado não é que eu falei só os encaixos você só vai voltar aqui ó e vai clicar aí aperto fazer força aqui e colocar eles novamente simples assim até você que nunca mexeu com instalação vai fazer isso aqui ó só vem aqui clica eles olha só pronto resolvido agora é só a gente parafusar aqui ó parafusar aqui para vocês verem tomada recuperada pronto parafusada olha só tomada totalmente recuperada dicasinha simples para você não usar dinheiro caso sua tomada de problema aí valeu